O que é isso? 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 Como lembra assim e que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso que é bom? O que é isso? É isso que sim o amor de Deus. O que é isso? O que é isso? Aqui a gente. O que nós v PT-Casihão durabou. a gente não pode mais e não sei o que que não sabia o que era essa escolher que o problema é algo que Jesúdia é tão rápido sim, é bem-sia, muito bem-sia. Por hoje, a gente tem que estar juntos falando sobre isso aqui. Vamos à vocês, eka? Para o nosso ministro às gmail.com Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no canal e ative as notificações.